E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, não vai ser uma crítica, não vai ser uma dica de filmes Vai ser ali um vídeo informativo Vamos falar sobre o novo filme aí da Lady Gaga Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal Se você chegou nesse vídeo por acaso, meu nome é Caco Caruso E no meu canal eu falo sobre cinema, sobre séries, sobre muito conteúdo da Netflix Se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir meu canal Também aproveita pra me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram Lá eu tenho quadros sobre notícias no mundo do cinema E você sempre vai ficar por dentro aí dessa sétima arte Eu já fiz um outro vídeo já faz bastante tempo sobre a Lady Gaga Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa cantora Eu acho ela incrível, é um artista assim, excepcional Toda a história dela é muito interessante Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um vídeo ali de como a Lady Gaga se tornou essa atriz aí muito respeitada Mas enfim, após o sucesso estrondoso do filme, nasce uma estrela ali que ela faz ao lado do Bradley Cooper Ela acabou demonstrando que consegue ser uma atriz ali muito bem sucedida, né? Ela chegou até a ser indicada ao Oscar de melhor atriz Mas acabou ganhando como melhor canção original pela música Shallow E aí depois disso a gente achou que a Gaga ia dar uma parada Ia focar realmente na música, em um álbum novo e tudo mais Mas não, ela foi confirmada em mais um novo filme E ela vai atuar no filme de ninguém mais, ninguém menos que o diretor Ridley Scott Pra quem não conhece, ele é responsável pelos filmes O Gladiador, Perdido em Marte Thelma e Luiz e muitos outros, né? Ele tem vários filmes aí no seu currículo, filmes interessantíssimos E dessa vez ele vai fazer um filme sobre o drama ali da família Gucci Que são os herdeiros da marca ali de grife italiana Gucci E a Gaga vai interpretar a Patrizia Reggiani Eu acho que é assim que se pronuncia em italiano A Patrizia era a ex-mulher do Maurício Gucci Que é neto do fundador da empresa Gucci Depois de um divórcio ali muito conturbado Em que ela é trocada, né? Por uma mulher muito mais jovem Ela contrata um assassino de aluguel Pra poder matar, né? O seu ex-marido E o Maurício Gucci é assassinado na escadaria do seu escritório Em 1995 E a Patrizia foi condenada a 29 anos de prisão Só que ela sempre se considerou inocente, né? Ela sempre fala que nunca contratou esse assassino de aluguel Só que pra imprensa, principalmente a imprensa italiana Eles chamam ela de viúva negra, né? Ela ganhou esse apelido aí Mas as filhas dela decidiram revogar essa sentença Alegando que a mãe dela tinha sofrido ali uma mudança de personalidade Devido a uma cirurgia que ela fez no cérebro em 1992, né? Elas falaram que devido a essa cirurgia A mãe ali teve alguns distúrbios na personalidade O que causou ela a contratar esse assassino de aluguel No fim das contas, né? Acabaram ali assumindo que ela realmente mandou matar o seu ex-marido Mas aí em 2016 A Patrizia foi solta por bom comportamento E ela está em liberdade entre nós Eu acho que o filme vai retratar ali mais ou menos essa época do divórcio, né? Esse divórcio todo conturbado Provavelmente vão ter mais personagens, né? Da família ali em volta da história O filme ele ainda não tem data de estreia E também não tem nenhum nome Mas o que a gente sabe é que ele vai ser baseado em um livro chamado Gucci, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte Essas são as principais informações que a gente tem até o momento Mas por esse diretor a gente pode esperar um filme bem legal E também tendo a Lady Gaga no elenco A gente pode, né? Já criar grandes expectativas A gente tem uma obra recentemente baseada também em uma família italiana Que é a Versace, né? A gente tem a série do Ryan Murphy, né? O American Crime Story Que fez bastante sucesso Chegou até a ganhar Emmy Então a gente pode esperar bastante coisa desse filme aí Quando tiverem mais informações De repente eu volto aqui com outro vídeo Ou eu falo lá no meu Instagram Enfim, esse vídeo ficou um pouco mais curto Mas eu decidi trazer Porque as expectativas já estão lá em cima As expectativas já foram criadas Comenta aí se você já sabia que a Lady Gaga ia atuar nesse filme E também se você não sabia Comenta aí Fala se você tá esperançoso Que esse filme vai ser assim, ó Chuchu, beleza Se você gostou desse vídeo Deixa o like Que vai me ajudar bastante Também se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho